Olá turminha, tudo bem com vocês? Vamos para a aula 88 de matemática. Eu vou pedir que vocês peguem o livro de matemática, o livro 4, na página 119. Nós vamos fazer 119 e 120. Aliás, eu vou explicar. Eu não quero fazer com vocês, porque senão vocês só vão copiar a resposta. É a mesma proposta da aula anterior. Veja bem. Número 2. Puxa! Essa daqui. Isabela deixou cair várias laranjas pelo chão. Isabela, tu deixou cair laranja no chão, Isabela? Veja na figura. Sem contar uma por uma, faça uma estimativa de quantas laranjas ela deixou cair. E registra. É quantas você acha. Você vai olhar para cá, de um modo geral. Ah, quantas eu acho? 20? Aí bota aqui, no primeiro quadradinho. 20? Ah não, eu acho que são 10, eu acho que são 15. Quantas você acha? Primeiro você vai fazer uma estimativa. Depois, conte o total e verifique se sua estimativa foi boa. Tá bom? Então, primeiro é quanto você acha, depois você conta com cuidado e registra quantas laranjas tem no total. A página 120 tem uma proposta parecida. Observe os ovos que estão na cartela. Eles estão todos arrumadinhos, né? Você vai registrar aqui quantos você acha que tem essa cartela daqui. Tá bom? Sem contar um por um, faça uma estimativa de quantos ovos há nesta cartela e registra. Depois, conte o total e verifique se sua estimativa for boa. A mesma coisa. Em cima quantos você acha e depois você conta e bota o total real que tem. Ok, turminha? Então, capricha nesse trabalho, tá? Beijo!